A pasteurização é realizada em uma sala especial com muito cuidado, mas antes disso tem a coleta e análise para controle de qualidade do leite que será fornecido aos bebês. Nas coletas que a gente faz na quinta-feira, nós recebemos o leite que a gente traz diretamente da casa da doadora, fazemos a inspeção visual para ver se o vidro está intacto, se não tem nenhum trinco, nenhum quebrado no vidro e também observamos a sujidade do leite, se não tem nenhuma sujidade, se ele está limpo. E aí a gente faz a higienização do frasco com álcool 70 e colocamos no freezer aqui já da sala de pasteurização. Depois desse processo, as enfermeiras tiram a quantidade de frascos suficiente para a carga de 30 vidros do leite reenvasado. A gente tem que colocar todos os frascos com o mesmo volume para pasteurizar, para que o calor penetre da mesma forma, porque se eu colocar um de 600 e um de 100, o calor vai penetrar de forma irregular. Então a gente faz o reenvase, que é o processo que a Alessandra está fazendo e a Jussara no momento. Por que é necessária essa pasteurização? A pasteurização é necessária para fazer com que os micro-organismos que estão presentes no leite sejam inativados, para que não cause nenhum problema para o recém-nascido, prematuro, que já está com a saúde debilitada, tenha se ele receber esse leite. Além dos processos de controle da qualidade, a equipe do Banco de Leite Humano também fica responsável por outra análise importante. A gente pasteuriza o leite, a gente coleta a amostra de todos os frascos do microbiológico, que é para identificar se tem coliformes totais na amostra. Se o leite vai ficar depois da pasteurização, de 24 a 48 horas em estufa, e se houver crescimento de bolha dentro do tubo da amostra, a gente repete o teste com uma concentração de caldo verde a 4% e se aparecer a bolha nesse mesmo tubo, o leite é descartado, porque é sinal que a pasteurização não foi efetiva naquele leite e ele continua com algum contaminante. Se o leite, após 48 horas, não apresentou essas bolhas que a Laís explicou na amostra, ele é liberado para consumo. O leite humano recebido das doações é a principal fonte de alimentação dos bebês, por isso são necessários todos esses processos de segurança alimentar. De 18 de dezembro até o início de fevereiro é período de férias das profissionais, então é preciso fazer contato com a equipe de trabalho. No período da manhã, nós temos a Jussara, que ela é técnica em enfermagem, e ela pode auxiliar as mães que precisem de manejo clínico, por exemplo, está com um problema no seio, está com o seio engurgitado, ou o bebê não consegue fazer a pega, podem vir até o banco de leite que ela auxilia. A gente sempre pede para que antes, se puderem, entrem em contato pelo 3220-3509, porque às vezes a gente está atendendo no hospital e não está aqui na sala do banco de leite. Então, se a pessoa ligar antes ou mandar mensagem no WhatsApp, já consegue agendar, fica mais fácil para a gente conseguir atender. E daí, à tarde, tem a Alessandra, que é a estagiária, aí ela vai fazer ficha de cadastro, alguma orientação que a mãe precise, mas daí a parte do manejo ela acaba não fazendo. O estoque está baixo e necessita de doações. A gente viu que nesse ano houve uma diminuição, então a gente faz um apelo para as mães que estão amamentando os filhos e mesmo assim tem um leite excedente sobrando, que venham até o banco de leite para a gente fazer o cadastro e fazer essa doação que vai ajudar os RNs que precisam.